Meu nome é Evaldo Fernandes do Canario do Alemão Tudo bem gente? Pessoal, eu queria estar mostrando esse canário pra vocês aqui Ele não gosta de tomar banho Então eu estou fazendo o manejo com ele Seguindo o vídeo que eu fiz anteriormente Falando como você pode ensinar seu canário a tomar banho Tá bom? É só você acessar aí Como ensinar o canário a tomar banho Evaldo Fernandes Aí você vai ter acesso a esse vídeo Então, hoje cedo eu estou fazendo esse manejo Estou borrifando a água com o borrifador Sobre ele E vou mostrar pra vocês aqui Vocês colocam aqui O borrifador No modo spray Tá vendo? Tá escrito spray, tá meio apagado Que é o modo mais fininho Pra estar borrifando sobre seu canário Então eu estou fazendo esse banho aqui E resolvi filmar e mostrar o vídeo pra vocês Na prática Aí vocês podem fazer assim Borrifar sobre ele Tá vendo? Bem fininho, tá? Esse canário ele não gosta de tomar banho Vai tomar o banho forçado ali Você pode ficar tranquilo Que você não vai estar estressando ele Beleza? Olha lá, ele já começou a cair assim É porque já está Já está úmido Olha esse aí, como é que ele gosta Este é o SRD que eu tenho Gente, cantador, canta muito Lindo Já até cantou aqui na mesa O piado dele é meio grossinho assim mesmo Mas ele não está rouco não Ele está cantando que é uma beleza Tem canários que piam mais fininho Esse aqui sempre piou assim, grossinho Não é rouquidão não A gente vai borrifando sobre ele Até você notar que ele está molhadinho ali Não tem necessidade de você Deixar ele bem encharcado não Lembrando que você deve Retirar todo o alimento que tiver na gaiola Para não umedecer este alimento Beleza? O alimento que você tirar Que você deixar ali Vai umedecer Então você retira Beleza? Então é isso aí Olha lá Tá bom? Chega Não vou molhar ele mais Porque Como eu disse O sinal que ele já está molhadinho É quando ele começa a descer as asinhas Abrir as asinhas Aí então já Está na hora já de parar Beleza? Eu queria estar mostrando para vocês Esse vídeo aí Na prática Como é o banho que eu faço nele aí Quando está com sol Beleza? Eu faço isso aí Uma vez por semana Está ótimo Beleza? E é isso aí gente Foi mais um vídeo aí Mostrando meu dia a dia Com meus canários aí Espero estar fazendo mais vídeos aí Se Deus quiser E futuramente estou voltando aí Com mais vídeos Mostrando meu manejo aí Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like aí Tá bom? Por favor Se inscreva no canal Comentem com seus amigos Familiares A respeito do canal Divulguem aí Em grupos Compartilhem aí Por favor Beleza? Para dar uma força aí Para fortalecer o canal Beleza? Muito obrigado gente Muito obrigado Que Deus abençoe todos vocês Que Deus esteja presente Na casa de cada um de vocês E na vida abençoando Cada um de vocês Tá bom gente? Se vocês quiserem Colocar aqui Três gotinhas de vinagre de maçã Pode colocar Tá bom? Ajuda aí A combater aí Os parasitas Tá? Ajuda a eliminar Um pouco os parasitas aí Que tiver Tá? Algum acro Algum parasita que tiver Ajuda bastante Beleza? Feito isso Coloca a gaiola no sol Deixa no sol ali Para ele secar Assim estiver totalmente Sequinha ali Seu canário também Estiver sequinho Cuidado Para não esquecer Seu canário no sol E ele Vier a acontecer Um acidente com ele Tá? Então assim que você viu Que ele secou A gaiola também Está sequinha Está tudo tranquilo ali Guarda seu canário E repita isso aí No próximo dia Beleza? Prático né gente? E assista meu vídeo aí Falando como ensinar Canário Como você pode ensinar Seu canário belga A tomar banho Evaldo Fernandes O título do vídeo Eu creio que é Como ensinar Canário E seu canário A tomar banho Tá? Você digita aí Escreve Evaldo Fernandes Que vai aparecer Então é isso aí gente Muito obrigado Deus abençoe todos vocês Um forte abraço Bom Deus